A combinação perfeita de história, gastronomia, natureza e aventura. Esse é o Pampa Gaúcho. Repleto de incríveis paisagens, a conexão com a natureza já começa durante a viagem, ao avistar os vastos campos e planícies, e se aprofunda ainda mais ao longo das inúmeras trilhas da região. A campanha é a perfeita representação da cultura gaúcha. Viva nos antigos casarões e instâncias rurais, que tão bem refletem a história do nosso Rio Grande do Sul. Um destino que encanta por sua gastronomia campeira, com os tradicionais assados que harmonizam com os premiados vinhos e azeites do Pampa, que também podem ser degustados durante os passeios turísticos, nas vinícolas e lagares locais. Conheça, viva, sinta e se apaixone pelo Pampa Gaúcho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto